Situado na costa leste da África, o Quênia é um destino de férias fascinante com diversos atrativos. Além de paisagens deslumbrantes, diversidade cultural e animais selvagens, o Quênia também serviu como inspiração para filmes como O Rei Leão, devido à maior migração de animais do mundo, os serengetes. A região ganhou fama mundial principalmente por sua diversidade de vida selvagem e pelo seu estado de preservação. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer no Quênia. O Rei Leão 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 O Rei Leão